Eu tô muito feliz com o grupo, né? Eu acho que não podia ser pessoas diferentes. Esse projeto é só o começo. Isso aqui que vocês viram da Cade no R6 é só o começo. E o xadrezinho aí? Tá comendo solto ainda, mano? Tá rolando, tá rolando. Segura agora eu que tô tomando pau. Que merda. Casa caiu. Ô, Lander. Oi. Tá easy? Tá fácil. Cadê? Deixa eu ver. Ô, bonitinho. Tem dono? É promessa. Tem dono, né? Oi? Tem dono, né? Nada, promessa. Cada um aqui fez uma promessa, se a gente fosse para os playoffs. O Ricardo ia descolorir o cabelo. Eu ia fazer o coraçãozinho. E cada um tem açúcar. E você falou que ia pra igreja, ia pra igreja. Aí tem que cumprir, né? Prometa, prometa. Pode. Teve um que eu vou falar que não cumpriu, tá? Né, da Fodil? Que falou que ia ficar careca e não ficou. Se nós ganhar hoje, anota. Hoje não. Dá no sete. Olha aqui. Se nós for pro Major, eu vou raspar a cabeça dele. Por bem ou por mal. E a gente grava. A gente grava. E grava. Conteúdo, irmão. Conteúdo. Porque foi o único que não cumpriu a promessa. O único. Todo mundo cumpriu, tá? Ramelei. Ramelei. Ramelei, né? Bom que você sabe, irmão. Disciplina. A evolução é uma coisa bizarra. A gente conversou bastante disso também. É que nem eu falei, vários jogadores vieram de outros lugares e tudo mais. Desde o primeiro dia, eu percebi que ia ser uma coisa diferente. Porque desde o primeiro dia, tipo assim, não é... Todo time, quando você monta um time, tem aquela uma semana, um mês de lua de mel. Que todo mundo tá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer, vamos pra cima, vamos isso. Não para de treinar, não para de trabalhar, não para nada. E o legal, que a nossa lua de mel, tipo assim, não foi um mês. A gente tá quatro, cinco meses juntos. Cinco meses juntos. E tamo até agora nessa pegada, entendeu? Então eu acho que isso foi muito bom. Isso é o nosso diferencial, né? Desde o começo, tipo assim, a molecada tá dando a vida mesmo pra fazer acontecer. Quer começar a banhão? Vocês começam com o time B, aí começa o banco. É sacanagem, é sacanagem. É baixo demais. Pode falar. Até aí, mano. Chalé? Isso. Pode chalé. Bão todo. Bão todo. Vamos lá. Bão bordo. Bão bordo. Pique. Café. Café contra o lado. Vivo. É, defesa. Taque CD. Do lado de over time. Depois. Beleza, tá? Com o caminho do que? Pique pra vocês. Parou. Como é que tá a expectativa? Ó, eles picaram uma pinte a picar. Então, tá bom. Tá ótimo. Só um mapa ali que a gente joga. A gente imitou um consulzinho ali. Tá ótimo. Deu tudo certo. Cinco contra dois. Esq vem pra cima. Derruba. Momentos finais. Quatro jogadores contra um. Esq vai ter que buscar esse clutch. Lá vem ele. Abrindo pro Freezer e o Gomes. Finaliza essa rodada exatamente como ela começou. Com eliminação dele. Vitória da VK. 7 a 1 no mapa de escolha da Black Dragons. Não tá... Mano, não tá ganho. Mas a gente tem que usar o quê? Pro Oregon. O que que a gente erra no Oregon geralmente, tá ligado? O Kids. É o Kids. Qual que é o problema do Kids? Vai parar? Mano, a gente parou muito bem nesse round agora. Tava 5v3 e a gente parou. Tá ligado? Parou, pulou logo, acabou muito boa. Mano, a comunicação na defesa tá perfeita. No ataque, vamos acalmar um pouquinho só. Foi pegar, tá ligado? Mano, foi pegar então os caras. Então, mano, não tá ganho. Zero a zero essa parada. Mas a gente tem que entender que os caras estão fodidos da cabeça. E a gente tá bem. A gente tá no flow. A gente tá no momento do jogo, tá ligado? E aí, Alvaro, como é que tá o... O que que você sentiu do mental das minhas? Estão muito bem trabalhados. Muito bem trabalhados. Muito confiantes. E jogando de forma muito coesa também, o que é bem importante. Então, a gente sabe que essa questão mental do jogo ali, essa parte estratégica é muito importante. E ganhamos de 7 a 1 no mapa deles. Então, com certeza, a vantagem mental tá pra gente. Ataque palco, ataque janta e ataque de baixo lá, mano. Eu confio plenamente, tá ligado? Eu confio plenamente. No Kids, é só a gente parar. Pegou a vantagem, paramos. Vamos parar, fica off. Vamos pegar informação. Igual a gente jogou nesse round. O jogo é grande do Jake Peck. Na defesa, pega só ela. Vai deixar os caras fudidos a cabeça. Fica peitando igual um maluco. Sério, mano. Deixa os caras loucos na defesa, né? Vamos fazer isso, tá? Eu quero a minha guerreira! Eu quero a minha guerreira! Eu quero a minha guerreira! Mais dá! O jogo contra BD ali, eu acho que foi um pouco previsível o estilo de jogo deles, porque a gente já tava treinando com eles e eles estavam um jogo muito lento, assim. Step by step muito bonitinho. Então, a gente... Os mapas foram bons pra gente. A gente ganhou o primeiro mapa de 7 a 1. Dava pra ter sido um 7 a 0 ali. No segundo mapa eu acho que foi mais erro nosso e acho que a gente mudou um pouco o estilo de jogo de mapa para outro, por isso a gente não encaixou tão bem, a gente gerou algumas brechas também na defesa, a gente atacou teoricamente bem para o mapa. E o terceiro mapa ali foi conforto nosso também, a gente sabia que os caras jogavam, mas a gente tinha intel de tudo que os caras estavam fazendo, eles repetiram o play também do último jogo, então a gente sabia que ia ser um jogo fácil. A VIVO Cade avança nos playoffs do segundo stage do Campeonato Brasileiro! Hoje tem vitória, filho! Hoje tem vitória! Muito Pulido! Audi do meu pai! Tem a cima dele, sr. Cabema. Tranquilidade! Outro Audi! Bom jogo! Sorte a casa! A gente explica a bomba, eles vão estar tudo encaixotado ali no bomba, que é para de mira. A gente explica a bomba, pega a vantagem e tenta plantar depois com um cara ou dois descendo para matar os olhos. É, planta para o bomba ali do lado da secretária, esqueça o nome do sofá. Porque é mais fácil descer ouro ali que o ouro. A gente caça normal, o smoke dele joga na escada, acho que a gente prioriza o Isaac Costas. A gente não fez também, a gente só fez certo. A gente pode beitar o cara da escada e jogar para as costas. Pode botar o Isaac Meia também. Faz como o Isaac Costas? Faz com senso. Faz senso no sapão lá, tá ligado? Faz a perda inteira. E agora? Vocês tem cozinha, né? Tem. Se bem que não, não, não faz isso não. Mano, dropa na mira, porque é um orden lá no vermelho. Ele pode aproximar no ouro e vai ficar fácil. Fudido. Joga na mira mesmo. Dropa a banganda e vai na mira. A gente dependia da MBR ganhar da Liquid, pra gente poder passar pros playoffs. A MBR ali conseguiu ganhar no último round. Foi oito a sete, foi um jogo pegado. Então a gente conseguiu uma vaga pros playoffs. Foda, mano. Festa de round é normal, mano. Festa de round é normal. Vamos sempre pensar no próximo. Vamos pensar no próximo, tá ligado? Solução e pensar no próximo. Festa de round dá risada, mano. Depois a gente alguma coisa. Aqui não é um momento. Quero ver todo mundo. Então vai ser, mano. Vindo, mano. Vamos dar risada. É só é dele, tá ligado? Se divertir. A gente vai se divertir. Só pra complementar o depoador, tá ligado? Olha a PD on-vindo com a gente, mano. Os cara tão se fudendo, se fudendo e frustrando. Os cara ia virar o que fez e tava discutindo do ataque, tá ligado? Discutindo do ataque, mano. Então, mano. Se a gente entrar hoje aqui e levar os erro, mano. Dá risada aqui, mano. Foda-se, mano. Olha a merda que você fez. Dá risada, mano. Foda-se. Depois a gente arruma mais tarde. E aí, mano. A gente vai pro meio. Tenho certeza. Nós vai, mano. A gente vai pro meio. Eu senti a parada. E, ó. Só pra uma agulha. Vocês não tão sozinhos, tá ligado? Qualquer coisa. Olha pra mim. Mano. Pensa. Olha. Mano. Vocês vão olhar pra falar quem é hoje. A família de vocês aqui. Quem é a família de vocês aqui. Vocês viram que eles tão com vocês, tá ligado? Então, vamos fazer com ele. Você dá a vida nessa porra, mano. Regaçado. É um jeito que sim. É pra quem não tem isso. Sim, cara. É um jeito que sim. É um jeito que é muito importante. Ele é um jeito que não tem pressionado. É um jeito que não tem pressionado. Vamos ver essa porra. Vamos ver que tá com o direito. Vamos. Tô vontade de caralho. Muito forte, caralho. Eu quero um Vigueiro. Eu quero um Vigueiro. Mais alto, guerreiro. 1, 2, 3, 5, 5, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Tipo, a gente sabe que eles foram campeões do Major. Eles estavam muito bem. Mas no jogo que a gente teve contra eles, eu acho que eu falei no último vídeo também. A gente tava melhor taticamente. Só que a gente perdeu pra um jogador. Hoje foi um jogo mais para eles, assim. Mais importante também, porque valia a vaga pro Major. Então, foi um jogo bastante difícil. A gente sabia que ia ser difícil. Dava pra gente ter ganhado o primeiro mapa ali, um pouco mais tranquilo. E o segundo, talvez, tivesse sido mais fácil. Ah, eu acho que eu senti mais essa deota no jogo contra o LVCTM. Porque teve um round que passou pelas minhas mãos ali, né? Que poderia ter fechado o primeiro mapa. Foi um round que, infelizmente, a gente não conseguiu converter. Isso ocasionou no overtime e eles acabaram fechando o mapa no 87. No início ali, a gente tava um pouco nervoso. E isso é completamente normal. Tirando lenda ali, nenhum de nós, incluindo o coach e os outros quatro jogadores, não tinha jogado uma partida dessa, né? Nem que jogou o Mundial ou chegou perto. A gente realmente nunca, nem tinha chegado perto disso. E tá ali jogando uma partida de playoffs ali contra o melhor time do mundo, né? O melhor time do Brasil, o melhor time do mundo atualmente. E por causa desses fatores, né? De a gente nunca ter jogado uma partida tão importante, tirando lenda, eu já sabia que o nervosismo ia acontecer. Então, acho que nos primeiros ondas a gente tava um pouco nervoso. Não os dois de ataque, mas na defesa. A gente se mexendo bastante. A gente sabe que eles são uns caras que pegam muito a brecha. Jogam bem rápido e a gente tava se mexendo um pouco. Às vezes, não tem na malícia de desconfiar que o cara já tinha entrado. Por exemplo, o round do PC do Hertz. Que ele mata um cara e ele já entrou no PC. E aí o Hates veio de lado pra ele. Então, essas coisinhas ali, eu acho que eu teria mudado. Mas a gente precisava viver isso pra aprender pra amanhã. Eu falei. Eu falei. Quatro caras aqui do nosso time nunca tinham jogado nada, mano. Nunca tinham jogado um jogo desse tamanho. Só tu, porra. Truco. Truco. Vamos fazer o que a gente, porra. Vai, vai, vai. Vai negar. Galerinha. Vai negar que, porra, não existe. E como eu tô ali atrás, os meninos já sentem essa, 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 essa dor. Eles já sentem uma tristeza. Eles já têm os sentimentos deles ali. Quando eles perdem. Então, o primeiro que eu penso ali é, eu preciso dar um suporte pra eles ali. Não deixar eles tristes, até porque tem jogo amanhã. Né? Então, o meu primeiro pensamento é esse. O meu segundo é porque a gente é um time que bateu de frente com eles. Por pouco, ele não foi o banco ali. Não veio pra gente. A gente ficou com o match point. Então, é mais por isso. Pra dar um suporte pra eles. E porque, realmente, não tinha porque tá triste ali naquele momento. Amanhã tem jogo. Tem jogo. Fala aqui no microfone, Leice. Espera aí que não pode mostrar. Amanhã tem jogo. Valeu! Ei, tá vindo aonde, guys? Tá vindo aonde, guys? Tá vindo aonde, guys? Tá vindo a shopping? Oi? Não, pô. A van vai vir aqui, pô. Tá chegando. A van tá vindo aí. Onde vocês tão indo? Vocês vão de ambulância? Olha lá. Toma grado, porra. A van tá diferente hoje. Tá ali, ó. Vamos de ambulância, filho. Uma expectativa pro jogo de amanhã. A gente não sabe ainda que não acabou o jogo, né? Fez contra a Nip. Mas acho que, independente ali de quem a gente for pegar, acho que a gente tem chance. Até pelo que a gente viu nos treinos dos dois times. Acho que o jogo mais difícil foi hoje contra a W7M. Acho que dá pra gente ganhar, não digo tranquilo, mas eu acho que a gente entra confiante pra ganhar de qualquer um dos dois. Rapaziada, o Fonta tá ali, ele encheu o saco pra fazer o pique-ban, hein? Vou chegar nele e falar assim ó, bora irmão, pique-ban. Pega, tá ali isso. Vou chegar ali e cumprimentar ele. E contra, parceiros. Bom? Bora, pique-ban. Bora, bora, bora. Bota, bora, bora. Bota uma hora, irmão. Quer dizer... Fica fora não, né? Defenda esse nome aí. Valeu, valeu, valeu. Pode ir lá pra cima se quiser ir. Todo mundo vai raspar? Não, a gente vai raspar dele. Ah, ele é a oferenda? É, ele é a oferenda. Ele prometeu pros playoffs, prometeu pros playoffs e não raspou. Agora é pro Major. Horror, dá dica de controlar o spray aí pra nós. Dica? Não tem dica nenhuma não, mano. Só puxar pra baixo e... Só puxar pra baixo e... Só puxar pra baixo e... É padrão, não fazem dica ali. Só dropa... Como vai tá Mirabã, os caras vão fazer frente pra montanha. Um dropa pra mexar e o outro dropa pra mexer. Mas aí é bom porque ele vai dar gol. O Daf pega gol e o gol me segurou. É, se for frente eu vou jogar na gota de smoke. E se for costas ali, vou ficar desembolando ali. Dropa do sapão, eu apoio o bunker também, que vai ter dois caras com você. Posso jogar. Um momento de gol e tá lá. Tá, um momento de frente. Os caras tá calentos. Tá bom, tá show. Se você quiser usar gol em cima também, mano. Se alguém quiser puxar gol em cima também. Se alguém quiser puxar gol em cima também. Ataque do Ski. Pode ser na rua de palco. 4 na Switch e um marcando no Rotation principal. Que coisa leve. Eles tomaram 5 blocados. Os 5 com um lado só. O outro ataque do Kidds que eles fizeram. É um pouco mais irritado. É um cara de janelão full time. Um cara de HE. Dá um Rotate neles é ruim. Sim. Um janelão full time. A Nokia que marca a Rotation principal perdido embaixo. E 3 Switch. Eles sempre tentam, depois de nominar Switch e Lover, eles sempre tentam plantar padrão ali. Muito perdido. É só a gente não se mexer, mano. Não se mexer. E... Eu acho que no Oregon nem tanto. Mas no Sky, mano, a gente abusar de Valky de novo, mano. Abus de Valky a gente joga com Intel, a gente não precisa ficar se mexendo. A gente não precisa ficar se mexendo ainda. A gente faz isso. Vai. Tesoura. Tesoura. Tesoura não. Coloquei antes aqui. Tesoura não. Os cara tem visão raio-x. Tesoura. Vai, Gilson. Vai, Gilson. Oh, viado. Me fudi. Não, é fácil. Valeu. Falei que eu ia ganhar isso aí. Não ganhou. Não ganhou, pô. Ganhou o poder, cara. É o nome de Deus, cara. Ah, foi mal. Tu ganhou nem ganhando e nem perdendo. Tu não ganhou nem ganhando e nem perdendo. Ei, bora amassar? Hã? Bora amassar ou não? Vamos hoje também. Gente, firme e forte. Hoje é um dia muito importante. Queria que vocês lembrassem da função que cada um tem dentro do jogo. E lembrar que esse é um jogo que a gente joga junto, tá? Certo. É... Se eu precisar morrer, eu vou morrer. Pra dar uma chance pro meu parceiro ir lá do outro lado. Se eu precisar dar um no meu braço, eu vou dar meu braço. Se eu precisar dar tiro, eu vou dar tiro. Beleza? Então, é assim, não tem amanhã. A gente vai dar a vida hoje e aí a gente vai ter o melhor resultado que a gente puder. Fechou. Certo? Fechou? Fechou. Pô, antes daqui, onde estava cada um, né? É uma doideira que, teoricamente, a gente tem jogadores que foram quicados, jogadores que estavam na Série B, jogadores que foram mal no primeiro split, comissão técnica que foi rejeitada em outros times. Até eu mesmo, eu trabalhava num... Antes daqui, eu trabalhava num emprego normal, né? Então, cada um tava numa situação que não tava feliz, não tava contente. E a gente se encontrou aqui, a gente criou uma sinergia, coisa absurda. Eu acho que esse é o pilar. Eu acho que isso que fez a gente chegar tão longe... Tchau, mãe. Um foco, concentração, trabalha aqui, né? Vamos que vamos. Bom, gente, lá... Aí, se vocês viram hoje... É hoje, né? Hoje, mano? A gente vai passar os caras, mano. Os marcam pra gente, a gente vai passar a casa. Agora eu vou passar a casa. Eu vou passar a casa. Eu vou passar a casa. Eu vou passar o que a gente fez, mano. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Corte. Complementa as calças em que você puder. Se precisar de alguma coisa, pede. Pede no meio do jogo. Se precisar pausar, você... É. Esse jogo é você, irmão. Sim. Se precisar de alguma coisa, pede no meio do jogo. Se precisar pausar, você me manda que eu pauso. Se você não me manda que eu pauso, joga pro seu jogo. É. Esse cara tá meio choque, mano. É. Tá só de algum. Tranquilinho, pai. Olha o que tu fez, ó. Tu falou que tu vai nascer. Bagaçou. Se tu tiver na última, tu vai me laçar de dentro. Então, é isso aqui. E você, tá bom? Se você não me enragar, cara. 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 Vai ser um desenho. É. É. Eu quero a vigueira! Eu quero a vigueira! Eu quero a vigueira! Mais alto, nele. Um, dois, três e o que faz. Foi uma derrota que doeu um pouco para a gente, mas estamos felizes pelo resultado. Querendo ou não, hoje a gente jogou contra a Nip, eles são campeões do mundo também. Em 2021 eles levantaram o martelo do Six Invitational. A gente estava bem confiante, o time bem unido, mas acontece, coisa do esporte. Eles foram para os superiores, o que doeu? Que eu falo assim, que a gente teve duas chances e acabamos não conseguindo. A nossa perspectiva era brigar ali um top 7, top 6 e a gente fechou o segundo split top 4. Então é uma coisa bem louca, passa dias, a gente começa às 10 horas da manhã, começa com psicólogo, fisioterapeuta, vai almoçar e tal, dá um 10, volta, começa a treinar, para 9 horas da noite, depois vai pós, depois vai body review, vai conversa, na hora que a gente vai ver já uma hora da manhã. Então, tipo assim, é bem louco, sabe? Esse projeto é só o começo. Isso aqui que vocês viram da Cade no R6 é só o começo. Ano que vem vai ter muito mais. A Cade no R6 é só o começo. Legenda Adriana Zanotto